Opa, essa é a minha barriga! Golcobra! Golcobra? Silvio! É isso aí! Golcobra! 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 Ah, sacanço! Sinistro! Golcobra! É isso aí! Opa, essa é a minha batida! A habilidade suprema está na esquerda! Golcobra! Golcobra! É isso aí! Golcobra! Opa, essa é a minha batida! Golcobra! Aí, ele bateou! Eu estou em chamas! Ulcobra! Golcobra! Ha! Ah! Solc-solc! Solc! Ele está aqui! Vá para mim! Podra! Podra? Aceito! Podra! Aí, vai, viu? Vai, viu? É isso aí! Aperta o volume! E vou contra! Ah, saca sobra! Eu tô em chão! Pão de placa! Opa! Essa é a minha batida! Aí sim! Pão de placa! E aí, eu tô sentindo? Que pão de placa! Pão de placa! Ah, saca sobra! Eu tô em chão! Vamos lá! Ele chuta! E é gol! E aí, eu tô sentindo? Faltam só 10 segundos! Solta você! Vai, vai! Vai, vai! E aí, eu tô sentindo? Ele chuta! E é gol! Um! E aí, eu tô sentindo? Ah, ah! Solta, solta! E aí, eu tô em chão! Ah, saca sobra! Eu tô em chão! Opa! Essa é a minha batida! E aí, eu tô em chão! Ele chuta! E é gol! Aê! E aí, eu tô sentindo? Gol! Valeu! Gol de craque! E aí, eu tô sentindo? Gol! ! E aí, eu tô sentindo? E aí, eu tô sentindo? E aí, eu tô sentindo? É gol! E aí, eu tô sentindo? Gol! Ah, ah! Vamos, pula! É isso aí! Tô ouvindo isso! Vamos lá! Aí, é maluco! Nossa, cara! 30 segundos para o final! Tô ouvindo isso! Gol! Tô de crack! Opa! Essa é a minha batida! Que golaço! Bacana! Vai, 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 vai! Obrigado! Vamos, pula já! Melhor! Que jogo! Sinistro! Ele chuta! Opa! Essa é a minha batida! Gol contra! Gol contra? Aceito! Opa! Essa é a minha batida! Gol contra! Gol de placa! Gol do Lúcio! E aí? Estão sentindo? Gol contra! Vai! Gol! Gol de traga! Opa! Essa é a minha batida! Gol! Opa! 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 Gol do Lúcio! Opa! Gol do Lúcio! Olha isso aí! Vamos! Gol do Lúcio! Gol do Lúcio! Opa! Gol do Lúcio! Aê! Uh! O que é isso? Não encontra! Não encontra? Aceito! Gol do Lúcio! O gol da temporada! Gol! 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 Gol!